A Rita do Zé mora ali ao pé Numa aldeia que é perto de Caneças E quer ser e aí é Mas o pai diz é que não é E que é para partir cabeças Diz para a Rita, pensas que és bonita Mas corta-te a grita, corta-te a chave Vai para casa e vai lá para a louça E ai de ti que eu ouça Mais lá, 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 lá E a Rita vai com medo do pai Mas quando ele sai, quando ele não vê Despreza o conselho, que o conselho é velho E em frente do espelho ele sai Quem terá razão nesta confusão Que há na união do Zé e da Rita A ideia de tal moda está a entrar na moda O juízo tão preciso lá na aldeia toda E pobre Rita, que é pobre e bonita E que ouviu na fita Música da moda Tem de calar a sua vocação E não cantar canção Que ela quer e chora Nessa altura ouça Quando você a vê Não sabe o porquê Não há o que fazer Pensa para si Anda gato aqui Eu já percebi Coisas de mulher Música da moda E cá fica ali só Há quem aceitar Deixei a canção Há quem a cantar Música da moda Obrigada.